Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. DJ Richardson e DJ Lucas Pressão, os DJs que representam a carreta lá pra saúde. O que que tu tem pra mim aí, bebê? E o caqueado? E o caqueado? Essa sequência aqui o Gabriel dá valor. E o caqueado vai rolando, e o caqueado vai rolando. Vai, bebê! Você não deu valor no amor que oferecia a você. E o quê? E você? O que te oferecia, eu jamais oferecia a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Fala pra mim, vai, bebê! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Sempre! Pra sempre amar. E você? Você me perdeu. Sal! Sal! Sal e dali sal! Não deu valor em mim, no meu amor, não vou mais chorar. Não vale, bebê! Não vale a pena ser você, mas vou encontrar. E vai deixando no batidão, no batidão, no batidão. Manda mais uma que elas gostam! Vai! É o caqueado diferenciado! Eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão, e eu sonhei pra mim. Vai, bebê! E você? Eu te vi, acreditei, o amor não era só um sonho meu. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei, e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar, e o meu olhar sobreviveu. Eu encontrei... Pressão! É marcante que eles queriam! Manda! Pra ficar registrado, vai, bebê! O pressão afiado, como sempre! E o meu parceiro Gabriel, ele e toda a sua cúpula, tá na área comigo também. A primeiríssima tá na área aí. Chama! Alô, Elton! Alô, Dudu! Essa sequência aqui, eu vou mandar pro meu parceiro, Maciel Barbeiro. E ele gosta com o caqueado, Lucas! Joga o caqueado! Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. E o sonho é meu castigo, como será meu alivio, e até que não seas mía, não viveré em paz. Eu conheci teu novio, pequeno e novo e moço, e sei que ele não te quer por sua forma de falar. Também, tu não o amas, porque ele não dá a batalha, não sabe contracerte, como o faria eu. Mas eu tenho paciência, porque não é competência, por isso não há motivos para eu respeitar. É amor, o que tu sientes, se chama obsesão, uma ilusão, é tu pensamento, que te faz ser coisa, assim funciona o coração. Ficou vazio, tão profundo, eu procurava um jeito desse, casadelo despertar. Tão inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde fui parar. Por um estranho, sedutor, um homem cheio de malícia, que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento, em troca recebi uma grande desilusão. Me abandonada, desgraçado, sem coração, abaixo dos sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora, vou com a galera do rock, vou viver. Foi noite afora e dia dentro, que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. E hoje eu lembro, sim, saudades, que mais quero nessa vida, tudo isso me esquecer. E com a galera do rock, eu me divirto, sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, canto sorrindo, com o melhor som, tô motivo de Belém. Me abandonada, desgraçado, sem coração, abaixo dos sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora, vou com a galera do rock, vou viver. Fruto Sensual. É impossível alguém ficar parado com a galera do rock. Quando eles chegam, tudo se ilumina, um coração bate-pope. Vem se encantar com a galera do rock, saber o que é amor. Então já sabe se estiver um pouco triste, ouça esta canção. Vem se encantar com a galera do rock. 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 Vai dançando, fazendo caqueado, vai! O meu parceiro Gabriel da Valor. E o quê? Tu me alimenta, não sabe que já me encontrou. Agora eu estou sombendo, me pere e me resta de amor. Me foge, tu me alimenta, não sabe que já me encontrou. Agora eu estou sombendo, libera, libera, libera. Liberou! Jay Luca! É assim que se faz, pressão! Jay Luca, expressão. Da volta a minha paz, meu coração, não aguenta mais. Vem, da volta o meu amor. Vem, descer da sua paixão, de vez. Sei que tudo vai mudar, quando eu ouvi, ouvi tocar. Sei, não quero encontrar, uma razão. Vem, meu amor! Pra não te amar, sei. Me entrego em tuas mãos. E aí? De vez. Vem, meu amor! É uma atrás da outra e você vai curtindo comigo. Já te falei, cola no pai que é só sucesso. Vai, bebê! Faça alguma coisa pelo bem do nosso amor Pra tirar meu coração dessa saudade Quero você junto de mim Preciso tanto te encontrar E com um beijo te pedir Não, não me deixe outra vez No cair da noite também penso em você E você? No frio da madrugada o teu rosto posso ver E no calor dessa emoção Como romance de TV Vem perto de mim Longe de mim E bate forte meu coração E eu vou! Vou roubar você pra mim Nosso amor estranho não vai ter o fim E o que? Vou te amar, te seduzir Brigar com a saudade pra você não ir Vou roubar você pra mim Nosso amor estranho não vai ter o fim desse jeito Eu não posso te perder Eu preciso te encontrar de qualquer jeito Só por uma noite Alô! Daiane dos Anjos, minha primeiríssima dama aqui do ladinho, sempre no apoio Vai, bebê! Já tentei de ser só expressando com o olhar Mas não adiantou não, você não conseguiu decifrar Olha a resposta, moleque! Pra você! Oh meu bem, não posso lhe ouvir agora Nem escutar o que você tem pra me dizer Não perca seu tempo Falando besteiras Eu tenho mais por te fazer Vou sair para o novíssimo Tupinambá Ver o Antá, Mirabolante, DJ Tinho, Tony e Wesley a tocar Essa música assim tão especial Que toca no fundo do meu coração Até que essa voz não me é estranha E demonstra tanta paixão Eu falei marcante, bebê! Toma! Toma essa aqui, Gabriel Sou seu amigo Eu sou Eu sou o seu cantor Seu poeta amador Seu compositor E o meu parceiro Charles Ele e a Bia curtindo aqui no Las Vegas Valeu, viu? Tamo juntos! Se você pretende Viver um grande amor Sou seu escravo Eu sou o que você quiser, mulher Seu senhor Vai! Sou seu servo Seu objeto Descubro a dor Sou seu sexo Seu incesto Seu filho Sou seu criador Sou adão Serpente Um transformador Sou o eremita O mago E eu vago como um predador Sou o centro do seu prazer Abastar a dor E o meu parceiro Maxi Ele e a Vanessa também estão comigo Valeu, viu? Tão curtindo o show Apenas o show Falou pressão Mostra como é que é Égua do CD Égua do CD, papai Toma! Alô, peixe aí Um abraço, viu, maninha? DJ Anderson E DJ Eduardo As novas revelações Do Palô Gabriel O que você tem que ver Como eu posso ver Como eu posso ver Como eu posso ver O que você quer que você seja Você está frio Quando o seu coração O seu coração Você é tão consumido Com o quanto você consegue Você tem que ter tempo Com o medo e desculpa Você está frio Quando o seu coração O seu coração E o meu parceiro News também E o meu parceiro Walter Gaçô O meu patrocinador tá na área, meu irmão Vai, vai, vai Já manda uma pra cá, que essa daqui já secou Alô, Gabriel, chama Ele disse que me amava, que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava, seu amor foi só mentira Você mentiu, meu amor, mas não me machucou Não vou ficar te esperando, porque já tenho teu amor Já não lembro dos teus beijos, de você nada marcou Os meus sonhos que eu só vejo, eclipse ou fenômeno Você não me merecia, tampouco o meu amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor DJ Maldinho e Eduardo Estou gamada de amor Começado daqui, vai fazendo caqueado Vai Pra pipocar tudo no Vegas Hoje estou sozinho, quero te encontrar Tenha amor, me dizer onde estás Não aguento essa dor no meu coração Não suporto a solidão Onde estou, não consigo definir Meu amor, não consigo dormir A saudade tamanha no meu coração Quero tanto amar você Eu sei onde te encontrar No rupi com DJ Gilmar Viajar na espaçonave do sol é o rupi Então vem amor, vem dançar com o rupi Quando DJ Gilmar e o Wesley Pra onde eu for Então vem amor, vem dançar com o rupi Quando DJ Gilmar e o Wesley Eu sei onde eu for Banda Os Brothers E Banda Revolution Chama, 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 chama Vem dançar com o rupi Vem dançar com o rupi Vem dançar com o rupi Quero te dizer te amo E esse amor foi tudo que eu te dei Eu lembro aquela noite Que eu te vi por você Eu me apaixonei Como eu te amei O Edilson e o Elson Eu vou Junto com o Cicone Eu sei por ele Eu vou me apaixonar Junto comigo Alô, Nico Cabanagem, meu irmão Onde o sonho é de Elson Por cima Ouvir grandes sucessos Por cima O som que veio pra ficar Por cima Eu vou me apaixonar Quero te dizer te amo E esse amor foi tudo que eu te dei E eu Eu lembro aquela noite Que eu te vi por você Eu me apaixonei Como eu te amei Onde eu sei, Edilson Eu vou Junto com o Cicone Eu sei por ele Eu vou me apaixonar Junto comigo você vai viajar O Edilson é de Elson O vidro é de sucesso O som que veio pra ficar Quando você vai chorar O Edilson é de Elson E você vai curtindo o Las Vegas Pump daquele jeitinho Sucesso E o Lucas Pressão detonando tudo Vai É muito amarcante Vai bebê Toma Toma, 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 vai Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina, madrota meu coração Estava enganado Nós estamos lado a lado Subantúbios empolgados da nave do som Estou angustiado de vê-la a meu lado Junto com os empolgados, com o outro no salão Dançando com emoção, uma linda canção Aquela que marcou a nossa relação Me dói a consciência de ter a consequência De não ter lá comigo, mas com o meu coração Por favor, não se lamente Porque realmente foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente E você Inconsequente Na sua decisão Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanho a decepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sofri em vão Ao som do rio poderoso Comando do DJ de mar Wesley vai você dançar Navi vai decolar Ao som que ele tocava A gente se encarava Para acabar minha ânsia Chamei para dançar Quando a gente dançava Senti que me amava Com muita esperança Pedi o seu perdão E a sua resposta Fiquei a esperar Isso só por quem te ama Então me beijem, meu amor Não se lamente Porque realmente E a nossa opinião E você Machucou Fala Porque simplesmente Foi inconsequente E a decisão Sua decisão Alô, pressão Pra pipoca tudo Las Vegas, PAMI Vai, baby Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor Me distraio Fico olhando pro lado E o que faço Sai tudo errado Tô cansada de estudar Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti E o meu parceiro Volta, hein, garçom Casa dizem que eu tô estranho Mas colegas safadas estão de mim Eu não posso falar Tenho medo E ninguém pode descobrir Bora, Gabriel Vai Sigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti Aí, tu canta pra mim Oh, se beijo Você me deu Oh, se beijo E você Você e eu Oh, se beijo Quero te amar Oh, se beijo Você me deu Oh, se beijo Você e eu Oh, se beijo Quero te amar Puxa! Vai! Alô, Amaral Lenta Bela Vai curtindo o marcante E a galera dá valor Eu queria te dizer Eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Como é lindo te amar O meu pobre coração Não consegue entender Não arruma solução Pra poder te convencer Me amar Me amar O meu dia escureceu Minha noite se perdeu Não consigo me arrumar Porque não vou te contar Eu não quero mais te ver Minha vida era você E você já me disse Não destruiu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração E agora? Agora eu quero fugir De tudo que livra você Pensei que o meu amor Era pra nós Você não quis nem tentar Só me fez mexer Só me fez chorar E agora estou nessa solidão Vai! Vai virando o marcante Vai! Manda Amador Pra deixar registrado O CD de marcante Do Vegas Eu falei caqueado Vai! Foi como um ano e um segundo Seus olhos negros luz no escuro E um sorriso a flor da pele Oh, 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 oh A flor da pele Oh, 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 oh A flor da pele Em você o meu mundo Imaginei pra sempre Sertuar E você? Uma maneira de te ter Oh, 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 oh De te ter Oh, 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 oh De te ter Me apaixonei, ao pelo pela primeira vez Te procurei e nunca mais te encontrei Desde então sou infeliz, vou embora amor, me deixa só E eu nunca vou gostar assim E onde eu vá me acompanhas E nas tempestades me acalmar E és um sonho de prazer Oh, 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 de prazer Oh, 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 de prazer Pra fazer o caqueado Noite em minha cama Num lado tão vazio te chama Na vida sou tua amante fiel E agora? Oh, 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 amante fiel E agora? Oh, 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 amante fiel Toma! Égua da marcante, Bressão Você tá fiado, vai! Eita, marcante! Hoje pensei tanto em você Onde estáis preciso dizer Que já não sei viver sem você Só me resta te encontrar O seu toque me faz sentir A paixão renasceu em mim Te entrego no coração Meu amor, amo você Quero sentir teu amor Ter você, pois eu não posso viver Sem você, eles vão te conquistar Vem sentir e sem vergonhas vão te encantar Quero sentir teu amor Ter você, pois eu não posso viver Sem você, eles vão te conquistar Vem sentir e sem vergonhas vão te encantar Não tem como comparar Andar brilhante Marcante, marcante, marcante É marcante Pra pipocar tudo, vai Segura, meu irmão Põe o capacete Põe o capacete Que lá vem pedrado 3, 2, 1 Põe Pense numa música firme Essa aqui, viu? Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro, não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi docente Me entregando loucamente Como quem ser Tua mulher Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro, não te quero E o meu parceiro Amaral Tá na área Comigo também Valeu, Amaral Você só usou e abusou Em vez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi docente Me entregando loucamente Como quem ser Tua mulher Meteoros E comparável Do parar Eu Tua mulher Só você vai me tocar Toma! 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 Eu acho em você Outra forma de amar Luz dos meus sonhos Eu te desejo Preciso te dizer Que você é pra mim Me entrega o teu amor Vem e me faz feliz Sonho contigo Não há sentido Sem ter você aqui Só penso te encontrar Não passa ou nada E quero Só você A voz que vem do ar vai te encantar Me diz, eu, mãe, o Wesley, vou te tocar Se não ouvir a mão na canção A espaçonave vai decorar Rubi, a espaçonave do sol Rubi, sou o Rubi Rubi, a espaçonave do sol Rubi, sempre Rubi